Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera é o seguinte, cara esse jogo aqui é bem maneirinho, eu vi uns vídeos dele, achei bem legal, mas não tá de graça por enquanto né, então deixa pra lá. Tu vim aqui pra falar sobre os free games, é isso mesmo, jogos grátis, por que que tá em inglês cara? Cara, sempre entra em inglês esse meu negócio aqui, bom, vamo lá, Rogue Company, não sei se é legal, parece interessante, mas também não tá de graça. Mas vamos aqui aos jogos grátis, ó lá, jogos grátis, entrou hoje, ontem, entrou ontem, vai ficar até dia 13 de agosto pra você poder baixar, você tem uma semaninha pra baixar. Vamos ver o primeiro jogo grátis aqui, é esse aqui ó, episódio 1, já vimos só vários episódios né, episódio 1, 3 out of 10. Faça parte das aventuras contínuas dos desenvolvedores no pior estúdio de videogame no mundo, à medida que eles aguentam palhaçados tanto absurdos como os atuais, esta semana, Meet se junta a Showerworks Studios como uma nova animadora, mas no estúdio nem tudo é o que parece ser. Interessante cara, então você vai jogar dentro de um estúdio que produz videogame, desenvolve videogame, e aí coisas acontecem ali dentro. Interessantíssimo hein, bom, talvez eu, vamos pegar né, talvez, não sei se eu vou jogar, mas vamos pegar o jogo com certeza, e de repente eu trago aqui no canal, não sei, vamos fazer o pedido aqui, daqui a pouco chega no meu e-mail, mas eu já peguei, muito obrigado, muito obrigado Epic e vocês, não quero inicializar nada, vamos pra história de volta, e vamos pro próximo jogo gratuito, chama Wilmot's Warefare, Warehouse, 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 Warehouse é outra coisa, Warehouse, Wilmot's Warehouse, cara eu já vi um vídeo desse jogo aqui, vi aqui mesmo na verdade, cadê? No vídeo. Ah, deveria aparecer o vídeo aqui, bom, não apareceu o vídeozinho aqui do jogo, mas tudo bem, vamos ler aqui a sinopse, olha, botar aqui na tela, Wilmot's Warehouse é um jogo de quebra-cabeça sobre como manter um armazém funcionando em condições perfeitas, mas lembre-se que você colocou tudo, porque quando as cotilhas de serviço abrir, você vai ter que encontrar o que as pessoas querem rapidamente para ganhar as cobiçadas, deve ser as cobiçadas, alguma coisa aqui. Então, olha só, eu já vi aqui o vídeo, tá? Eu vi o vídeo, eu vi um vídeo aqui mesmo, ah, é porque eu não vi por aqui, eu vi pelo aplicativo da Epic, é por isso, entendeu? Entendi, por isso que não tá rodando aqui, mas deveria estar rodando. E é o seguinte, olha, você é esse carinha aqui, você é esse olhinho, deixa eu ver se dá pra ver melhor aqui, você é esse cara aqui. Pelo que eu entendi, aqui são os pedidos e às vezes eles vêm trocados, então você tem que, por exemplo, levar esse pedido pra lá. Parece ser um jogo interessante, é meio um puzzle, meio Tetris, então você tem que organizar e levar os pedidos certos pras pessoas certas e já colocando de forma que eles vão caindo, vão de lado. Eu vi o vídeo, mas realmente, vou trazer aqui um canal esse daqui, pelo menos esse, tá? Pra gente poder ver juntos aqui, vamos obter. Fazer o pedido, muito obrigado a você. E voltamos aqui para a Store. Então é isso, galera, esses foram os dois jogos grátis dessa semana da Epic Games, não são os melhores do mundo, mas grátis é grátis, vamos jogar aqui pra testar e ver como é que é, vou ver se eu trago aqui no canal. Agradeço muito sua audiência, tamo junto, até o próximo vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com os amigos, manda no grupo da família, manda no grupo do colégio. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho